Bom, rapaziada, é o seguinte, vou jogar aqui um pouquinho antes de dormir, como tá dizendo aí no título, né? Seja bem-vindo à live. Pra me ser bem sincero, eu tô sem ideia pra título de live, como você pode ver aí, cara. Sem ideia mesmo. Então, só escrevi isso aí, porque daqui a pouco, verdadeiramente, eu vou dormir, cara. Vou jogar pouquinho, mas vou jogar, tô com vontade de jogar, então, vou jogar aqui, beleza. Vou continuar aqui o desmatamento, né? Que é o que eu tô fazendo, né? Eu tô atrás de matérias-primas para construção. Por enquanto, não construí minha casa. Olha, cara, galinha, mano. Que top. Eu tô matando as galinhas, mano, porque eu preciso da pena, né? Nem tanto para comer elas, é porque eu quero a pena. Vou matar com uma chave, é mais rápido. Ó, essa aqui já não veio pena, cara. Essa daqui veio a pena. Caraca, de repente apareceu bastante galinha, né, cara? Top demais. Quanto mais galinha, melhor para mim, cara. Porque eu preciso de fazer flecha. Tô gostando muito de usar a flecha como uma das minhas armas principais, sabe? Cara, já tá ficando de noite, então... Deixa eu ir para casa aqui e tirar o cochilo. Vou aproveitar que eu já tô indo cedo aqui e vou fazer algumas flechas. Eu não sei se eu tô com o Silex no inventário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não estou. Deixa eu ir buscar ali. Só que antes disso Eu vou Colocar logo esses frangos Para assar. Aqui está o baú do Silex. São seis penas. Então, são seis Silex, né? Eu acho que é isso. Opa! Foi o que eu fiz, cara. Não. Estou aprendendo a jogar com controle ainda. Vamos ver se eu fiz o cálculo certo. Mas é claro, né? Para cada pen, um Silex, eu acho... Ih, está tarde, né, mano? Vamos dormir. Opa, mano. Beleza? Valeu, valeu por me seguir, viu? Valeu pela presença. Vamos ver aqui. Olha, vai dar para fazer 24 flechas. Top demais, cara. Eu gosto da flecha porque a gente usa ela de longe, né? Não precisa afrontar o bicho de perto, corpo a corpo. Menos chances de morrer, né? Top demais. Agora eu estou com 51 flechas. Caraca, velho. Top de... Topzera, velho. Topzera. Então é isso. Eu estou com uma lã. Eu vou guardar logo essa lã aqui para abrir espaço aqui no inventário. Ah, na verdade a lã é mais para frente, né, cara? Isso, garoto. Então... Vamos voltar aqui. Nossa, eu não acredito não. Cara, tem um Creeper, velho. Nossa, 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 nossa. Não, 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 não. Dá para tirar aqui entre as coisas, cara? Dá não. Nossa, mano, com controle é tão ruim, velho, para tirar. Caraca, onde é que esses bichos arrumam armadura, doido? Nossa, 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 nossa. Me lasquei, velho. Gostei perto demais. Caraca, mano. Eu vou ter que consertar isso aqui, mano. Mano, que negócio ruim de mirar, velho. Com controle é muito ruim, cara. E ele está chegando perto. Ele está chegando perto. Morreu. Caraca, mano. Eu vou pegar... Vou pegar umas terras que eu tenho aqui para poder... ...tampar esse buraco ali. Caraca, velho. Deixa eu tampar esse ali antes que entre bicho aqui dentro de casa, cara. Que fechado estava entrando. Nossa, 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 nossa. Misericórdia. E aí E aí E aí E aí Pega a cerca Coloquei esse cercado aqui Caraca, velho, tá faltando cerca Pra onde foi que foi parar as outras cerca? Sumiram, vou ter que fazer cerca aqui agora Vou fazer cerca aqui, velho Tchau Tchau Pois é, cara Coisas que acontecem da vida, né Deixa eu guardar essa terra Eu peguei terra demais Pensei que ia precisar de mais Por enquanto eu vou deixar aquele buraco ali no chão mesmo Não dá nada, não Não tem pobre imã Ficou meio esquisito, né Mas tá bom Tá suave Ó, uma pólvora A gente ganhou uma pólvora porque matamos um creeper Legal, cara Acho que quando eu fizer minha casa Eu vou ver se eu cerco ela de... Talvez de larva, cara Pra ver se os bichos não chegam perto, né Pode ser, né Pode ser que funcione Vamos cortar a madeira aqui agora Vamos cortar a madeira aqui agora Antes da minha casa Tchau 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 Eu tive uma ideia, cara, depois desse ataque desses monstros aí, cara, eu tive uma ideia. Eu não sei se eu já coloco ali em prática, eu acho que eu vou fazer ali na parte de cima do meu depósito, como se fosse um local. Se eu precisasse atirar, eu não tenho uma visão melhor, cara. Fazer um lugar mais alto que eu possa subir, né? E de lá de cima eu posso atirar. Tipo um observatório, um negócio tipo assim. Eu acho que talvez eu faça isso. Tipo um observatório. Tipo um observatório. Ainda bem que a gente anda por cima das plantações e não estraga a plantação. Agora que eu estou prestando atenção, eu tenho que tampar esse negócio, aqui vai ser um esconderijo de monstros, está começando a anoitecer, aqueles monstros vieram porque eu dormi tarde demais, tipo aqui assim, já tem essa escada, na verdade eu já tenho um local para me coisar, aqui, né, cara, me subir, me proteger, né, aqui eu vacilei, eu mosquei, deixa eu dormir aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de madeira aqui. Eu só cortei o eucalipto até agora? Ah não, a outra está aqui, está disfarça. Cara, eu estou com a plantação até que grande aqui, hein, mano, você é louco. Eu estou com a plantação até agora? Ah não, eu estou com a plantação até agora. Vamos lá. Ó, galinhas, cara. Ih, quebrei o machado matando a galinha. Bacana, cara. Deixa eu ver se eu tô com outro machado aqui. Não, não estou. Preciso fazer machado, né? Não mato com a enxada. Vem, ó. Esse parece que não soltou pena. Eu quero pena, cara. Nossa, mano. Também não. Só porque eu quero pena, não vem pena? É, cara. Eu vou pegar aqui um pouquinho de trigo. Pra mim alimentar aqui as ovelhas. Eu não tenho bem certeza, mas parece que quando a gente... Se a gente ficar alimentando elas, elas se multiplicam. Não sei como é que faz direito a multiplicar. Mas, já que eu não sei, eu vou... Vou alimentar aqui. Cadê o trigo? Aí, cara. É mesmo, cara. Já nasceu mais um aí, que da hora. Topzera, mano. Nasceu mais um não. É o primeiro que nasce, na verdade. É, eu pensei que ia crescer. Agora, eu acho que se é o primeiro que nasce, tá? E aí, tem os dois. Aqui, você vai crescer. Você vai crescer. Você vai crescer. Então, eu acho que a gente está lá反равado. Eu acho que está aqui. Então, eu acho que um pouquinho mais 어떤 um pouco mais ou menos um dos três voltamentos ou um dos lados. Maneiro, cara, maneiro, maneiro, maneiro. Vamos fazer aqui a minha ferramenta, né, que eu preciso de machado. Fazer dois machados. Ah, legal, cara, muito bacana. Tô sem espaço aqui pra guardar meu segundo machado. Top. Ele vai ficar solto aí no chão por enquanto. Deixa eu pegar essas mudas aqui, cara, muda de plantas. Colocar aqui o seu devido lugar. Colocar mais frango pra assar. Guardar essa lã. E vou pegar mais silex pra fazer mais flecha. Que coisa. Espero que eu esqueça com o botão que aperta, cara. Uma hora eu pego as manhas aqui e tudinho, cara. Vamos lá. Vamos fazer mais flechas. Uhum. Semente aí, sementes. Acho que eu tenho um baú de sementes aqui, cara. Ah, hum. Eu tenho um baú de pedregulho. Não sei se eu tenho um baú de pedregulho, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, mano. Eu tenho uma pólvora aqui, né? Deixa eu guardar essa pólvora aqui. Olha, eu tenho um baú de pedregulho aqui, cara. Maneiro. Sabe? Eu acho que eu vou fazer minha casa de pedra, mano. Pra isso eu vou precisar de bastante pedregulho. Então, eu já tenho um pouquinho de madeira. Não é suficiente. Eu vou precisar de mais madeiras. Mas eu tô achando que por enquanto eu vou cuidar em conseguir mais pedras, cara. Mais pedregulhos. Tá. Começando a anoitecer. Então. Deixa eu ver. Não dá pra dormir ainda. Tô que ser mais tarde um pouco. Frango. Esse frango eu vou colocar ele no baú certo aqui. Cara. Que madeira é essa daqui, mano? Eu não sei se eu tenho um baú de tora de bétula. Ou é só madeira. Madeira de carvalho. Pedregulho. Mudo de planta. Madeira de bétula. Aqui está, cara. Ah, não. Aqui é a madeira mesmo. Ah, mas não dá nada não. Vou colocar esse aqui junto. É a mesma coisa. Agora eu vou dar uma minerada, mano. Quando eu tava jogando com minha irmã... Ah, mano. Quer saber? Eu vou dar uma visitada bem que as galinhas, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá. E se eu consigo chocar alguns ovos aqui. Aí ela aparece mesmo na hora, né, mano? Não chocou nenhum. Nossa. Vamos seguir aqui. Sim, como eu tava dizendo, a minha irmã, quando eu tava jogando com ela, ela tava minerando aqui, cara. Desse lado aqui. Tem até uma cama aqui pra dormir. Deixa eu ver o que é que tem no baú aqui. Tem picareta. Eu vou pegar picareta aqui, cara. Tem picareta aqui. 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 Nossa Caraca Eu acho que cheguei no final De onde ela já tinha minerado Bora começar a abrir caminho Nossa mano, o que é isso aqui Cobre Ah, doideira Cobre, achei cobre É com o cobre que a gente faz Aquela parada lá O negócio Meu nome, moço de Deus Agora eu esqueci o nome do trem Ah, o para-raio O para-raio Com cobre, acho que é com cobre que faz Eu até fiz um Lá na minha caverna Lá tem Que vai ser o Meu depósito, né Na verdade é o meu depósito Onde eu guardo As coisas Os meus minérios As ferramentas e tudo e tal Achei bastante cobre 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 Vamos lá. 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 Ó, achei ouro, cara Ó, ouro não, ferro, disfarça Tô treinando Achei ferro, mano Que da hora Olha isso, cara Que maneiro, mano Olha isso, cara Olha isso, cara É um louco, velho Mais ouro Cara, só quero chamar o ferro de ouro Tô com a mente bugada Mais ferro, cara Que da hora, mano Acho que eu tô doido pra achar ouro Só pode, cara Só pode Não cabe mais pedregulho no meu inventário Mas pelo menos dá pra pegar o ouro, né Meu Deus, lá e vai O ferro Literalmente eu tô com a mente bugada, cara Deixa eu voltar Então, eu tô com a mente bugada É um caminho longo, né Olha, cara, tá chovendo E parece que tá de noite, né Tá de noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Nossa, misericórdia Tá cheio de monstro lá fora, cara Vou sair Nada Você tá doido É doido Vou me resolver aqui mesmo Deixa eu colocar esse ferro aqui Colocar esse cobre aqui Oh, achei carvão, cara Que maneiro Cara, é o seguinte, mano Tô com uma ideia aqui Meio sem noção Deixa eu tentar Vai que cola, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Matei, cara Nem acredito, mano Tive que ter uma ajudinha da tela, mano Porque pra controlar só no joystick aqui é meio puxado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau caraca um tantinho até que bom de carvão e eu vou precisar de muito carvão e eu vou precisar de muito carvão mano do céu, eu achei a fonte do carvão cara, que louco tiozão cara, eu vou beber uma água pera bem, eu volto já que da hora cara, que da hora mano, que doideira cara, olha quanto carvão doido é muito carvão é, nunca é muito né é um tanto bom de carvão aqui não vai chegar nem aos pés do que eu preciso quanto mais, melhor então, eu vou mostrar então, eu vou mostrar então, eu vou mostrar Olha, tem um monstro ali, aquele ali é meio que inofensivo, ele está sem a paradinha. Nossa, cara, sumiu a pólvora daqui, não, mas está de boa. Deixa eu continuar aqui a coleta do carvão. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu continuar aqui. Nossa, cara, como eu queria que esse carvão não acabasse, mano. Pensou uma mini infinita de carvão? Olha, que doideira, hein? Deixa eu continuar aqui. É uma pena, mas já está acabando, né? Nossa, cara, está de noite já. Pior que eu termino dormindo tarde, aí chega um bocado de monstro para perto de Winner. O cobre está pronto. Então, vamos lá. Parece que eu vi um creeper ali, mano. Tchau. 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 Um ambiente bem iluminado. Tem um balde cobre. Onde foi que eu vi o cobre? Aqui, cobre. Olha, cara. Tem bastante cobre, mano. Vai tirando. Bastante mesmo. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui agora. Sim. Já que eu desocupei esses dois slots no inventário, eu vou voltar lá, vou pegar meu carvão. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, cara, agora é o seguinte. Agora. Eu vou colocar os pedregulhos para virar pedra. Nossa, tem carneiro assado aqui, cara. Vamos lá. 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 aqui um machado não resisti cara, tive que matar não resisti cara, tive que matar Seis areia, mano Caraca, vai ver O que será que rende mais? Será que é a tora de madeira Bruta Ou é a madeira refinada? Eu acho que a madeira refinada Acaba mais ligeira Deixa eu fazer um teste aqui Uma madeira refinada Eu vou observar aqui Quantas areias vai se tornar vidro Uma madeira refinada fez um vidro Vou ver uma tora de madeira Cara, fica praticamente Elas por elas, viu? Pode ser que renda um pouquinho mais A tora Acho que a tora rende um pouquinho mais É isso Agora eu preciso do baú de pedra Fazer um baú para pedra Vamos fazer um baú aqui agora Eu tenho placas Não sei se eu ainda tenho placa Não, não tenho placa Preciso fazer placa Tá bom As pedras vão ficar aqui Vamos pegar o baú Agora a hora da placa Agora para colocar a placa Eu preciso desativar o controle É porque com o controle Não aparece a opção de digitar Não sei por que Então a gente coloca aqui Pedra Pronto, mano Agora eu ativo o controle de novo E posso colocar a pedra aqui Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Bom, vamos continuar A coletar madeira Que eu vou precisar de muita Muita madeira Muita madeira Muita madeira Vamos lá. Oh, cara, galinha, mano. Deixa eu matar essa galinha aqui que eu quero pena. Não veio pena, só veio a galinha. Legal. Ah, mano, o lobo, cara. Cadê o osso? Eu tenho um osso aqui. Só um osso é pouco, mas eu vou dar pra ele assim mesmo. Pode ser que ele comece a gostar de mim. Vem cá, lobinho. Oh. Eu tinha um lobo, mas aí um esqueleto malvado matou ele. Tchau. 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 Não sei porque, mas é meio viciante isso aqui, esse joguinho, Minecraft, é bacana, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O sol está começando a se pôr. Vamos lá. 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 Vou pegar essas mudas e colocar para cá. Vou pegar essa muda. Temos pedra, 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 pedra. Tem até vidro. Está fazendo mais pedra. Vamos guardar a pedra. Vamos guardar a pedra. Não tem pena aqui no balde de perna. Não tem nada. Vamos guardar a pedra. 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 Valeu, falou e até a próxima. Fui. 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 Vamos guardar a pedra. 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 Vamos guardar a pedra.